Temos aqui uma dica aqui pelo canal da música, onde vamos fazer um reparo aí nas tarraxas do violão, sendo que temos aqui um modelo que não é desse violão, ele é mais grosso, o pino onde engata a corda, sendo que o buraco é mais estreito, então a gente vai dar uma largada no buraco, de maneira que entre o pino, vamos acompanhar aí esse reparo nesse violão, é um violão rosso, um violão simples, né? E vamos fazer o reparo nele aí, nessa dica que vamos ter pelo canal da música. Colocamos ele no torno, para ficar fixo, para poder fazer o... trabalhar no furo ali, né? Então os furos, são três furos em cada lado, que vão ter que dar uma pequena alargada neles, né? Então a gente fura um lado primeiro, depois o outro, fixo no torno. Vamos usar uma furadeira, e uma broca número oito. Vamos levar aqui, ó. Ele não entra, né? Porque não é desse violão aqui, né? Mas nós vamos fazer uma improvisação aqui, né? Isso para economizar também de você ir lá comprar um violão novo. Sendo que se pode arrumar um violão usado, e que ainda funciona bem para tocar. Porém, as chaves originais quebraram. Nós vamos botar um outro violão aqui, só que temos que trabalhar ali o... a mão do violão, né? Então vamos lá. Então vamos fazer o furo, vamos alargar o furo aqui, né? Um pouco. Pegando o de cima e o de baixo. Bem devagarinho. Vamos experimentando o pino aqui, né? Ainda não entra. Vamos alargar mais um pouquinho. Vamos alargando até ele ficar no... vamos lá. Olha só... Vamos lá. Vamos para o segundo Um buraco já está pronto Vamos fazer agora o segundo buraco aqui Igual o outro Vamos fazer agora o segundo buraco Aí vamos para o terceiro Aí depois do outro lado é só fazer a mesma coisa Vamos para o terceiro Vamos para o terceiro Então aí como podemos ver já está colocado aí Um lado né De uma chave Que não era desse violão Tivemos que alargar aí os buracos Depois a gente vai colocar um óleo aqui Coloca um óleozinho Depois aqui na Nas engrenagens que é para ele andar tranquilo Não vou colocar agora porque estou lidando Então depois que tiver tudo colocado Colocar um óleo aqui Então fazer a mesma coisa do outro lado Colocamos Colocamos os dois lados Botamos já um óleozinho ali para Andar bem né Agora é só parafusar Estar pronta Estar pronta a gambiarra aí Eram Tarraxas de outro violão E improvisamos aí no No violão Alargando os furos Agora é só colocar aí as As cordas Parafusar ali né Colocar as cordas Colocar a pestana Ali Afinar e fazer uma música Lembrando que os pinos Eles tem que entrar folgado Depois a corda estica Pode dar travamentos Já está afinado Foi feito o trabalho aí né Vamos fazer um som com ele agora Para ver como é que ficou O que é que ficou Vamos fazer um som nele agora para ver como é que ficou então. Vamos reparar no violão aí. Vamos lá.